Uma nova experiência em conectividade chegou para revolucionar a sua conexão, para estudar, trabalhar, jogar e se divertir. O TWIB Force AX da nova linha TWIB Force. Acompanha você em tudo. O roteador Mesh AX1500 da linha TWIB Force conta com a tecnologia Wi-Fi 6, a nova era da conexão. Com ele você pode conectar até 128 dispositivos ao mesmo tempo em seus equipamentos de uso diário e dispositivos IoT. Além disso, graças à tecnologia Wi-Fi 6, proporciona muito mais eficiência na transmissão de dados e menos interferência de redes Wi-Fi vizinhas. Quer expandir seu Wi-Fi dentro de casa? Com os módulos individuais TWIB Force AX, você pode ampliar a rede e ainda expandir o sinal Wi-Fi utilizando o TWIB Force Plug. Extensor Mesh da linha. Uma solução eficiente e de fácil instalação para uma rede de qualidade. Conheça a solução de roteadores TWIB Force AX e potencialize sua conexão. Tchau! 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 Tchau!